Pessoal do time do Tazetorcedores.com, ó quem tá do lado aqui, quem tá do meu lado, a gente tá assistindo o jogo junto, tu tá achando o jogo aí? É nóis, porra, sofrido mano, tá um calor da porra também, mas tá da hora. Tá aqui na Rússia desde o primeiro jogo? Desde o primeiro, vamos pro Brasil sempre. Sempre, até a final, se tudo der certo. E hoje vai ganhar aí? Lógico que vai, lógico que vai, é nóis. Um abraço aí pro time do Tazetorcedores. Um abraço todo mundo aí, tamo junto, valeu.